Estão moindo comigo assim, ó Coisa linda de vocês Eu poderia te enganar, mentir Mas a verdade é que eu vi pra sonhar Em te perguntar Me perdoa, não fui santa Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te odeio Não vai querer voltar comigo, amor Volta, volta, vai Volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Joga a mão lá em cima Baixa a mão pra cima, aí Joga a mão pra cima Joga, 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 vai Você é moído Ai, essa sou eu Hoje eu tô altamente envergalado Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vi pra sonhar E te perguntar E te perguntar Me perdoa, eu não fui santa Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te odeio Ai, me perdoa Quem sabe destacar Embora, diz, aê Volta Volta, vai Deixa eu ver, deixa eu ver O quê? De novo, dá reais Volta, vai Nos amamos, você sabe Volta, vai Vou tocar na casa de nós Olha, Cício Olha, Cício Faça uma de nós A gente curte aí E eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria ajudar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo Tudo não dá pra falar Você não é menina Não vê, menina Agora sim, o seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara E eu sentia Eu tava tão apaixonada Que não enxergava E tudo era mentira Era uma farsa Eu não consigo ainda Era uma farsa Eu te dizia, te amo Você dizia, eu quero Construir contigo Uma vida inteira O momento Menina É outra coisa Ai, meu Deus Eu vou amarrar O meu chão aqui Mente também Que parecia verja Tudo que lhe falava E ainda estou te amando Mente também Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era a torre de papel Mas era a torre de papel Essa foi pra combinar Que tudo é por causa Porque tu não estás louca, 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 louca Que tudo muda, muda, muda Ai, gente, eu não tô ótimo Anotou essa lentinha hoje Que talvez eu existisse uma novela Amiga, amiga, você só se engana São amores São amores Amores E ainda estou te amando Amores 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 Ei, ei, ei Acha a câmera aqui, acha Aqui, achei Escondidinha, né Erra um ruído Não era aqui ainda Volta, volta aqui Olha o João, olha o João, olha o João Lixo 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 Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso Sou mais eu ficar com ela, você é um lixo Eu não acredito, me trocou por isso Ficar com ela, esqueci o meu telefone Vê esse som, esqueci o meu nome A escolha foi sua vez e sumi Apagar o meu telefone Acho que eu vou tocar, nem a mim mudar Você não me deve mais nenhuma explicação Lixo do meu pé, não sou Uma mulher Se depender do seu voto, não te amas Eu tô bem longe de você Quero mais te ver E vai correr na conta que é lixo Aqui não é um lixo Aqui não é um lixo Pensando bem, ela combina com você Bicho Lixo, ela é um lixo Me trocou por isso Sou mais eu ficar com ela, você é um lixo Eu não acredito, me trocou por isso Ficar com ele, esqueci o meu telefone Vê esse som, esqueci o meu nome A escolha foi sua vez e sumi Apaga o ovo Lixo, lixo Deixinho lá pra cima Pra roda, roda, roda Roda, roda, roda Eu também ainda coisa de cinema Todo cuidado com a beleza Paga pressão E ensina A turma dá picada Tá tudo é curtindo Curtindo muito Mas é no dia da escova Que elas ficam estressadas Se faz uma chapinha A coisa tá piada Não sai nem na calçada Isso foi Cabelinho Isso foi Cabelinho Meu pai Isso foi Cabelinho Ó a sabadinha, sabadinha Tá piada E na calçada E na calçada Maravilhou de Linda Se capuxa, deixa a lista E todo Se se importarem com a cor Nem com o dinheiro O que elas querem É ficar maravilhosa Bernardo Pedro Não sai nem na calçada Isso foi Isso foi Eu Cabelinho Caminhão Isso foi Caminhão Isso foi Eu Cabelinho Isso foi Joga a mão em cima Joga a mão pra cima Vai Joga 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 A galera forrozena Joga a mão pra cima Eu vou cantar um dos maiores Hinos do forró Do moído agora E eu quero que vocês Cantem tudinho comigo Tá começando a me dar Um calor da bexiga Que é senhora Ah mulher Oi Tô com calor Tô com calor Tô com muito calor Quando tiraram o sorriso Eu me dou um beijo Vocês Tô ouvindo não Eu quero ouvir meu lado direito Meu lado direito Solta a voz e diz Quando tiraram o sorriso Você é lindo Quem imagina Às vezes A galera do esquerdo Deixa a página virar E vai beijando a minha boca Como se fosse a primeira vez O sentimento do movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca A primeira vez Tá ralando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Já já Que eu não posso abaixar direto Daqui a pouco eu vou Daqui a pouco eu chego Na galera da brincada E agora Eu quero Você também quer Se essa dica acabou Acabou Se agora começou E vem que eu tô aqui Eu tô querendo o seu amor Volta, volta, vai Que delícia, papai E vem que eu quero mais É mais É o seu amor É o seu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Que volta pro meu coração Eu quero Amor Não quero dar um tempo, não Eu quero Eu quero Volta pro meu coração Ei! Quero, quero, quero Amor, eu quero Você tá querendo E o tudo entrou E morou com louco E se fala sério Quero, quero, quero Eu quero Você me ama Não me engana Quer viver Pra sempre eu quero Ai, como eu quero Quero tanto, mulher Quero tanto, mulher Só falar o quê? Canta, se declara Mãe mensagem Tem jeito não Não tem jeito Vira a página Vidas que segue Vila que anda Aí vem essa música aqui Que é só pra confundir a cabeça da gente Mais uma moída E eu esperarei Nós sentaremos juntos Pra chamar E de mudanças Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O teu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu esperarei Se me dá conta Eu regresso, pare e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Depois que atenda essa porta Ai, te digo Se eu for Se eu for Não me importa Sabe em setembro A tua amiga me encontrou Me dizendo Que você está na mão Lá perto dela E eu confesso Só queria te ver Só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Tá cá embaixo Só tu gogói Diz aí Eu esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Mesmo que passe toda a minha vida E eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Mesmo que passe toda a minha vida Eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Você não se espera muito tempo não Eu não sou não De esperar muito tempo não Ramon Eu acho que não pode Você está pensando Com a sua atulha milionária, né? Ele está pensando Com a sua atulha milionária, né? Quem beijou o túnel milionário hoje? Quem beijou? Você beijou não? A galera da frente Tem beijão Tem beijinho Quase teu vinho Quase teu vinho Não deu certo Não importa o futuro Só quero você Aqui Assim Eu sou em mim Não pense no passado É hora de prosseguir Sem medo E viver no amor Eu não posso mais Esquecer os teus olhos Eu não vou me enganar Só não sei você É assim como um anjo Que ilumina o meu coração Se é doido Eita Não tô eu, né? Eu não quis dizer coisas Mas se é sem você Faz assim Foi melhor que mentir Mas se é sem você Me ensinou Alucar e não desistir Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Que ilumina o meu coração Gente, quero dizer que é um carinho imenso Estar aqui fazendo essa festa pra vocês Voltar aqui a Tacaembol depois de tanto tempo Voltar com essa banda que eu amo Tanto, 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 tanto na minha vida Mandar um abraço a toda a galera do governo de Pernambuco Obrigada ao prefeito Obrigada, primeira dama, por todos Terem recebido a gente desde o início Tão lindamente, tão carinhosamente Lá onde a gente foi almoçar Isso é incrível, isso é inédito Para vocês que curtem muitas músicas Eu preparei um repertório incrível Oi? Eu preparei um repertório incrível para vocês Vocês vão chorar, beber, curtir, dançar Temba, subir, fazer quicadinha Fazer até striptease, vai ralar hoje Deixa eu falar outro negócio Quem me acompanha nas redes sociais aí? Vocês sabem que eu tava dodói do pé Até... Na verdade eu tô Eu tirei a bota aqui Porque eu disse não, minha gente Aquela bota tá horrível Eu quero dançar um pouquinho Mas o pé já tá aqui naquele modelo Só aqui na frente Mas eu vou tentar o máximo Se eu não aguentar Eu boto minha cadeirinha Só um pouquinho pra vocês, tá bom? Combinado? Mas o seu a gente vai continuar normalmente Mas essa bota aqui Ei menino, vocês gostaram do look da cantora Bem intergaláctica hoje? Bartins, tem até minha estação de virir, ó Não, tá não Mandar um abraço especial pra toda a galera Que já segue a gente no Instagram Pra quem não segue Segue ainda aí, ó Forró do Muita Underline E o meu mudou O meu tem que ser assim agora Natália Calazans, oficial Só pra ver se eu consigo aquela bendita verificação Que eu não sei mais o que é que faz É incrível Todo mundo consegue Com 10 mil seguidores Eu com 500 eu lavar o trem e não consigo, né? Agora pensou, mulher Esse é o que? Foto dele? Aí por isso que eu não posso Tá me abaixando direto, entendeu? Por conta do pé podre Vira aqui Solta o som, solta o som, seu Martins Bruno Belo Jato Morra nenhuma do Tavana Eu currado Morra nenhuma do Tavana Eu currado Morra nenhuma do Tavana Quem é a chagra do serviço Querendo se envolver Pela sua casa Deba de você Bem até que eu sou trouxe O quê? Boa! 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 Me peço a casa E vai ter você E essa consolação Deve para me ajudar Porra nenhuma, tu tava na rua 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 Cuida! Quem gostou faz barulho pra gente Olha mais o sucesso Seu tom, seu tom Ai seu tom, adoro quando o senhor faz isso Seu morso maravilhoso, eu tô com o seu tom Olha que eu vou cantar na tua novinha Pega a visão Estigo tasmonia Estiro o panadão Depois de um minuto Vou te levar no céu Vou te ensinar a fazer o andoel Eu vou botar na tua novinha Pega a visão Estigo tasmonia Estigo o panadão Depois de um minuto Vou te levar no céu Vou te ensinar a fazer o andoel Tô no moidão Fazendo o melhor sorte Aqui tá caindo boa Pega o buco, meu irmão Natália Calasante Corrô do moído Galera mais gostosa Porrozeira do Brasil Seu morrido E Natália Calasante Olha que eu vou botar na tua novinha Pega a visão Estigo tasmonia Estigo o panadão Depois de um minuto Vou te levar no céu Vou te ensinar a fazer o andoel Olha que eu vou botar na tua novinha Pega a visão Estigo tasmonia Estigo o panadão Depois de um minuto Vou te levar no céu Eu vou te ensinar a fazer o andoel Rodo, 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 rodo Primeiro tu é porra Eu vou te encaminhar o andoel Rodo, 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 rodo Primeiro tu é porra Eu vou te encaminhar o andoel Rodo, 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 rodo Sensualizou as duas pra cima Rodo, 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 rodo Eu tô acima Rodo a rodo Vultindo um forrezão Aqui tá caimbol Eu já falei uma vez Mas falo duas sim É o melhor forra-shot do Brasil Repito não, viu Repito não Quem gostou com as barulhas, só com as barulhas, só com as barulhas Cadê o vetorente da Cancora? Ela tá soltinha, ela quebrada De mim na levada essa menina A sensação com essa amiguinha Fica e não para De mim na levada essa menina Ela tá soltinha De mim na levada essa menina É sensação com essa amiguinha Ela tá soltinha Fica e não para De mim na levada essa menina É sensação Daquele jeito Ei meu irmão, eu tô gostosa Não, eu tô com a muleta Chama, chama, chama Ai meu amor Não, eu tô com a muleta Não, eu tô com a muleta Eu tô com a muleta Eu tô com a muleta Tá vendo? É outro negócio Isso aqui dá pra fazer Essa eu vou ter que dançar muito, minha gente Vou ter que dançar muito e vou só esse dobro Vai, 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 vai Tira o pé do chão Tira, tira o pé do chão Quero estar contigo Antes do céu nascer Você pensa que é fácil Dizer a tampouco e tchau Olho no olho O coração acelerar Beijo aos nossos filhos Você vai abandonar Com eles e sou feliz Com você perto de mim Com eles e sou feliz Tira o pé do chão Da cá e vou Vai, 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 vai Quero estar contigo, só não sei Você pensa que é fácil dizer Ai, que saudade disso, tá acabado É quem se importa, mulher? Olho no olho, o coração Amanhã voando Desde os nossos filhos, você vai abandonar Oi? Vamos! Vamos, eles são felizes Sim, senhor! Amanhã vai dentro do cula, viu? Eu que sou felizes Tira o pé do chão, tá caindo Vá, 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 vá Vem que essa noite é nóis E quem gostou faz barulho? Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Minhas amigas já estão na balada Vou embrasar no rolê Vou beijar, vou beber Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje vai viver o outro amor Já fui, já deu pra mim Já fui, já deu pra mim Eu vou meter o novo Aliás curta a sua vida Eu vou por te ficar Se siga o seu caminho Eu não vou mais voltar Já fui, já deu pra mim Eu vou gritar pra cor Todo mundo diz É o quê? Vem que avarece a dor Ai, ui Vem que avarece a dor Ui, ai Vem que avarece a dor Ai, ui Vem que avarece a dor Vamos dividir pra dar tempo Eu fico com peças nas laterais Passa a noite Vem que avarece a noite, Bernardo Vem que avarece a noite, Pedro Vem que avarece a noite, John Tom, Tom, Tom Falta o microfone, menino Como é que o pobre vai fazer sem mim? Máfia Tudo dele foi máfia Tem nada não, vou repetir só na sua casa Viu? Deve ser exclusivo Os teus pás não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Minhas amigas já estão na balada Vou embrassar no rolê Vou beijar, vou beber Ai, senhor Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje vai viver com outro amor Já fui, já deu pra mim Eu vou meter um louco Adeus curta a sua vida Eu vou curtir e ficar Siga lá o seu caminho Eu vou fechar Já fui, já deu pra mim Eu vou gritar Tira o pé do chão e diz Tem cabarece a noite Seu Martins Tem cabarece a noite Jum Tem cabarece a noite Dandinha Tem cabarece a noite Tem cabarece a noite Ai, Danielzinho Agora Dandinha Tem cabarece a noite Tem cabarece a noite Cadê Bernardo? Bernardo Tem cabarece a noite Cesar Tem cabarece a noite Fabiano Esse aí foi Danilo Você tem que esperar eu mandar Quem manda aqui sou eu Tem cabarece a noite Fabiano Tem cabarece a noite Corra, meu filho Pegou meu Gatorade Ai, ui E tem cabarece a noite Vamos estrear, Tiago Tiago, Tiago Tem cabarece a noite Ó, ui Tem cabarece a noite Essa noite, essa noite Tem cabarece Ai, ui Tem, tem Ó, você tem Jum Tem que prestar atenção Na mamãe Muido Muido Estezinha Estezinha Vem lá de Caruaru Menino pra curtir o muidão Essa amiga da NET De tantos anos Obrigada, viu, Florinda Amo tudo De verdade Ó, tem um quartinho Lá na tua casa Separado pra mim Que eu vou esses dias pra lá Ótimo A casa da Estéria É toda babada Você vai ficar lá comigo Pedir foguinha Que a gente vai arrasar em Caruaru Meu amor Vai ser pequeno pra nós Nos aguarde Imagina eu Assim E aí, que passas? Cadê meu pedestal, Fabiano? Pintou de rosa já, Fabiano? Bora minha banda Que a gente não tem nem muito tempinho aqui não Se a gente não for correr Vai dar pra gente fazer nada Dandinha Seu Martins Que passa Bora Sucesso pra vocês Sucesso pra vocês Que eu sei que vocês gostam E eu amo mais ainda Sucesso, Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Diz aí Diz aí Achou que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava boa, eu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou E eu posso soccer mr. Oh, oh Iê, iê, iê Cê é um uídu ao vivo pra você Pra você, pra você Pra você Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Aquela princesinha do conto de fadas Que tu prometeu que foi fácil Não, meu filho, fale devagar pra entender É, nem diz, é agora, já tinha feito, não foi? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou E se apaixonou Eu vivo pra você Pra cá em pó Eu pergunto o meu estar Eu quero de mim Quem gostou Quem gostou faz barulho Vê essa Vê essa Cadê? Aonde? Meu pé da astral Eu lembro Eu lembro quando me deixou E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra votar Segura a baixinha Segura a baixinha, a danzinha Essa caibá vai cantar Diz Amor, não te quero mais Segura mais baixo Mais baixo Diminui, diminui mais Diminui mais Diminui, diminui, diminui Amor, não te quero mais Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Muito melhor que você Se repete assim na outra vez Você me pede pra votar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou O teu amigo cuidou Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Muito melhor que você É tarde pra se arrepender Segura no som 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 Presta atenção na mamãe Presta atenção Foi um dia a paixão que senti Queria tanto com você, cedro Mas depois tu me abandonou Esqueceu não deu valor ao nosso amor Foi um dia a paixão que senti E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser mais lindo mais pra você Vou te esquecer Eu não posso nem pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não posso mais pensar Em amar você Foi um dia a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou Esqueceu não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde Que só me dizer Vou te esquecer Eu não posso nem pensar Ai eu posso Eu não posso nem pensar Eu não posso nem pensar Eu não posso nem pensar Dodi! Oba! Energético pra cantora. Vocês pensam que isso aqui é só pra enfeitar, né? Na verdade já tá se vindo de bengala. O pezinho tá doendo, mas eu não vou sair do salto. Cadeirinha. Tá na hora da cadeirinha, né? Bota a cadeirinha, cadeirinha. Peraí, viu, gente? Tem uma lágrima pesada aqui. Por isso tem que ser rápido. Uma vez só, hein? Depois pinta de rosa. Eita, negócio que dói pra doer. Eita. Daqui a pouquinho eu me levanto de novo. É só um minutinho, viu, gente? Vamos cantar o sucesso do Moído? Eu quero que vocês cantem junto comigo, porque essa música fez muita história. como é? Top Telecom? Galera que quiser seguir e acompanhar o nosso show, vai lá no Top Telecom, já me colocou aí nas redes sociais, Thiago? Colocou aí, que tá disponibilizando internet aqui pra banda, muito obrigada, a gente sabe o quanto isso, a quanta gente sofre, viu? Mas muito obrigada mesmo. Todo prefeito devia pensar nisso, ô prefeito do Bom da Gota. Gente, essa música é uma das músicas mais tocadas, sucesso forró do Moído, outras bandas gravaram, mas desculpa. É do Moído. Então eu quero que vocês cantem, coloquem a mão direita, só a mão direita pra quem tem um amor verdadeiro. Quando a gente fala de amor verdadeiro, não é só amor de homem e mulher não, viu? Amor de filho, de mãe, de pai, de amizade. Aquele amor verdadeiro, se você já sentiu amor verdadeiro, levanta a mão direita. Levanta a mão direita. Mas se você é uma pessoa plena, feliz, amada e ama demais, levanta a mão esquerda, bata as duaszinhas lá pra cima, assim dá gritão. E canta comigo assim, balançando um pra um lado e pro outro. Balança, balança, balança a mão pra um lado e pro outro. Eu tenho sorte. 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 Pra respirar. Minha vida. Eu tenho sorte. 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 Eu tenho sorte de te conhecer. Eu tenho sorte de poder amar você. Eu tenho sorte de dormir nos braços teus. Eu tenho sorte de beijar a tua boca. Sorte de acordar ao lado de Deus Jogou, jogou! Jogou, jogou! Tenho que botar o microfone com ele Sorte de beijar a tua boca Sorte de acordar ao lado de Deus E eu não quero te perder Deu minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou lembrar Tudo que eu vejo Lembra você O teu sorriso Me faz viver, viver contigo Que sorte eu tenho Eu não tenho sorte de te conhecer Sorte de ir Sorte de ir nos braços de Deus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado de Deus Quero um mundo ao lado de Deus Viver os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de dormir nos braços de Deus Sorte de beijar a tua boca Sorte de acordar ao lado de Deus Vai, vai, vai Você é moído Eu disse a vocês que a senhora Carraba de música boa Menina, menina Sei que não foi coincidência Encontrar-me contigo Talvez tudo isso é possível Eu quero dormir de novo em teu peito Depois de acordar o seu peito Seja o sentido Sonho contigo Sei que logo estarei Desse sorriso travesso Que vive comigo Sei que logo estarei Saiba que sou Colar em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que sou Colar em tuas mãos Te envio poemas Que escrevi com minha letra Te envio mensagem Com quatro e quarenta Te envio as fotos Juntando em beleza E assim me recordo Que tenho presente O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Já Meu Deus do céu Vai dar tempo de nada Isso aqui faz sucesso Faz sucesso Ai 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 Cadê Stephanie? Stephanie Essa é a busca de nós Danilo Só me larga do meu pé Sempre a que tu me quer Comigo não cola mais Quero dar um tempo Se ficar longe de mim Ver se me deixe em paz Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Dizendo que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as almas Mas tudo que seu cio me tirou Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Dizendo que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as almas Mas tudo que seu cio me tirou Já o tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Solteira eu crescendo em clima Então o tempo vai Não vai mais mudar em mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Pra ser que eu tiver a mim Se é moída Ai como é bom Bem de licinha Tem vaquejada Tem revoada Tem chapuletrada Tem muita coisa, menino Meu amor é quem não me ama É paia, tem menos de 30, não vai dar Ter na cama, tudo em tudo rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Querendo o meu perdão E não dá mais Eu te amava assim E a minha pra mim Nunca dava tchau, abraço pra você Eu me toquei Não quero nunca mais nós dois Só pra mãe depois Sentimento zero, a ficha caiu Bicha, eu sou ousada, é Some do meu lado, eu não quero perder Dandinha, bem baixinho Que Takaimba vai cantar Cabo, cabo É bem baixinho, gente Takaimba, salta a voz 20 reais de voz, vai Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Tá falando grego, não tô Danilo no sax, Danilo no sax Essa é a vozinha, a vozinha É a vozinha, a vozinha Mais sucesso Vem, vem, vem Oi Detouro ele Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Vocês os sonhos meus Eu te pedi é gris Volta aqui amor Vamos conversar Alguns dizem que sou louca É verdade, vou Mas tenho que aceitar Que você foi embora Me deixou aqui Quando meu coração queria te amar Hoje me sento tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse sua mulher Você estaria aqui, minha mãe Agora eu consigo entender Se não me toca porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje eu sei que tem outra mulher Eu choro Eu choro Eu choro Por que que fez Assim eu nunca entendi Eu choro Quem gostou faz barulho? Tô achando Tô achando que vocês estão Assim quietinho Vocês não estão na vibe Do romantismo não, né? Vocês estão Vocês estão sofrendo muito De amor assim, é? Ah, Maria, mulher Não sofra não Arrume outro Não, e quando começou Sofrimento demais Não dá certo Pula Catraca anda Filha gira Eita, catraca anda Catraca gira Filha anda Oh, Natália Tem dessas Olha como ela parece Cadê, 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 cadê Nem tá aqui, ó Olha como ela parece com Fátima Né? Né não? Bora cantar Quero parar muito hoje não Que a gente tem que A gente tem horário pra acabar Não quero falar muito não Gente, mais uma vez Segue a gente lá Nas redes sociais Esses Por esses dias A gente vai estar gravando Um clipe babado Só tava esperando Ficar um pouquinho Mió do pé Que eu tenho que correr Fazer umas coisas Mas acho que essa semana Vai dar certo Então vocês ficam ligados Lá nos stories Porque vai ter muita coisa legal Pra vocês curtirem, tá? Tá bom? Hã? Aquela que dói Vou chamar agora Danielzinho Dois passos pra frente Um, dois Dê mais um Dê mais um Tem medo de mim? Então, Dana Dana A primeira não era essa, não? Então vai Tá no VS, é? Tá no VS, é? Tá no VS? Tá? Tá no VS, é? Nosso momento, vá Olha Que cavaleiro Obrigada, viu? Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Começo do sonho acontecer E as estrelas rodando entre o céu E as estrelas rodando entre o céu Testemunhas do amor Eu e você E as estrelas Era assim, ó E testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor As noites Sabe Como eu te esperei Não conto pra ninguém Não sabe que eu me apachonei E você é real Por que você não veio? Sonho de amor 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 É pra doer, não é? Bota o palascado, irmão Eu boto o palascado Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque eu vou embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite, bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontro Mas a liga só me diz que está fora de ar Quero, eu quero ouvir tacar e pode ser pra mim Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar Ai, queimando, queimando, queimando Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Danielzinho no acordeon Vai chorar, menino, vai chorar, vai chorar Quando chega no espaço, bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontro Mas a liga só me diz que está fora de ar Eu quero te amar Ai, eu quero Ai, que vontade de ficar com você Queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando o seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando, queimando Quem gostou faz barulho Atenção vaqueiros Atenção vaqueiros Atenção gente que gosta de ir pra vaquejada Essa aqui eu cantava Mas eu cantava não Cantavam pra mim há tantos anos atrás Mas eu quero cantar pra vocês Deixa Mas seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra Não colore Seu rosto é perfeito Sem A banda com massa A banda com massa Ela é assim De saber Ela é assim Você faz joia Sem seguir model Mestre E você usa joia Se a joia é você Morro de medo de você voltar E pra outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você voltar Pra outra pessoa não me apaixonar Tá vendo o que eu falei? Eu falei E depois vai ter minha carta E o meu Zazé Mulher ingrata Infingida Segura aí Danielzinho Segura aí Eu tenho meu vacinho Eu tenho meu vacinho Eu tenho que dizer meu vacinho Chifre quem tem é boi Ponta quem tem é faca E o homem só leva a gaia Se ele casar com a mulher Bem safada É aquelas preocupações Quando você sai Você só vê se a mulher vai dar em casa Adoro Aí você canta Mulher ingrata Infingida Não me guiar 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 Todo mal Todo mal Da minha vida Só vem do seu proceder Sorrisse dos meus encantos Olha Me deixando alucinada Meu sofrimento é sempre Ô mulher Por sua causa Vou viver Embriagado Que hora é essa? Que hora é essa? Que hora é essa, Pedro? Hã? Eite Tá vendo? Culpa sua Só não dá A gente vai ter que fazer Ai meu bai Esfriou 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 Olha esse Está chegando ai Uma das maiores festas Do Brasil A festa que eu particularmente mais gosto Contar esse segredo pra vocês, tá? Oi, apes Sou forroseira Adoro ser forró Adoro cantar forró Mas eu adoro um achezinho Eu adoro o carnaval Mas eu tenho que cantar isso aqui pra vocês Porque tá chegando o fim de ano Porque tá chegando o carnaval E a gente já tá se preparando A gente não pode deixar de fora Martínez É o quê? Meu amor Olha só O final não apareceu É o fim Da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na casa de Noé Olha, vem meu amor O final da audicéia terrestre Sou adão Eu não posso abaixar não, mulher Meu pé, mulher Minha pequena Eva O nosso amor Na última sonave Além do infinito Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver Viver o espaço distante Tá cortando? Vai, vai, vai Assim não há nada mais Que o céu azul Pra gente lembrar Sobre o rio Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida Reduzida Amada Amada E minha vida é um flash De controles, botões, notes atômicos Mas olha, olha, vem meu amor Vim na onda, odisseia, até restri Quem tá feliz Quem tem fé em Deus Tira o pé do chão O nosso amor Na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força A força Pra viver Minha pequena Pequenininha Peixotinha Eba Eba Uh! Uh! Nem um fecha os olhos uma vez Vai Bem rapidinho, vai Vai, vai, vai Proviso aí Fecha os olhos pra não ver Passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Quase que sai do lugar agora Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Eu não vou saber Errou O que passou Passou Então vem E agora E agora eu vou ter que parar Por causa da hora Felizmente Nós temos que cumprir Senão a gente não vai poder mais fazer festinhas Só um refrãozinho É o seu vizinho Que quer comer meu Seu vizinho Que quer comer meu Seu vizinho Que quer comer meu Eu tinha programado Só assim pra você Não posso tirar Só mais uma vez É o seu vizinho Que quer comer meu Seu vizinho Seu vizinho Que quer comer meu Oh minha prima Se a calma Desse o senhor É o seu vizinho Que quer comer meu Seu vizinho Seu vizinho A cantora se recompôs Pega baixinho Pega baixinho Vai Vou fazer Gente Meu aniversário Foi a semana passada Foi segunda-feira Ganhei vários presentes Mas teve um presente especial Que eu amei E eu amo receber flores Amo 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 Eu cheguei em casa Tinha um ramalhetão De flores lá pra mim Foi uma das coisas mais lindas Que eu recebo Eu amo Tá Se quiserem continuar Mandando florzinha pra mim Pode mudar Isso tudo vai pra minha casa Por jarrinho lá Eu adoro Falar nisso Tinha um vídeo babado Não era pra passar pra mim E ninguém passou o videozinho Rapaz Que coisa estranha Isso Cadê Cadê Tiago Meu vídeo E você não passou Tiago Meu vídeo Terça-feira Eu quero meu vídeo Viu Terça-feira Eu quero meu vídeo Como se fosse um aniversário Mas eu vou ter que me despedir De vocês Obrigada Tá caindo Obrigada Meu prefeito Álvaro Marquês Galera Massa Quem gostou do moidão Levanta a mão e dá gritão Quem gostou do moidão Levanta a mão e dá gritão Tchau 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 Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Gostei da brincadeira Já me nelei todinha Esperando esse gatinho Eu gostei Eu gostei Eu gostei Ele é frio Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Me love 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 Tchau gente Obrigada Tchau Obrigado a vocês que estão aí curtindo a gente até em casa dessa hora Obrigado pelo carinho Grande beijo A Tata Calazões E Céu Moído Moído Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente